Deixa eu ler uma palavra interessante aqui. Eu vou abrir aqui a palavra, João, quem gosta da palavra? João capítulo 14. Fica calma filhinha, Deus está ajudando. João capítulo 14. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Quais o melhor em mim? Amém. Igreja, João capítulo 14. Como o Zaqueu, eu quero subir. Quem conhece? O mais alto que eu puder, só pra te ver. Olhar para Ti, e chamar Sua atenção para mim, eu preciso de Ti, Senhor. Eu preciso de Ti, ó Pai. 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 Sou pequeno demais, me dá a Tua paz. Eu preciso de Ti, ó Pai. Eu preciso de Ti, ó Pai. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Eu preciso de Ti, ó Pai. Amém. 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 Meu Deus. Aquilo ali é você, filha? Sim, sou eu, apóstolo. Que situação era aquela, filha? Apóstolo. Era um acidente não, né? Sim, eu só sei que eu fui no negócio, apóstolo, fizemos uma mina tradicional. Hã? Cheguei em casa com muita dor, apóstolo. Você o quê? Fizemos uma mina tradicional. Ah, você pisou uma mina terrestre? Sim, oposto. Não, senhor. Não é mina terrestre. Mina tradicional é o quê? Tem a ver com a bruxaria. Ah, é macumba. Ah, não, lá é macumba. Eu nunca ouvi falar em mina tradicional, sabia? Mina tradicional é aquela que põe embaixo da terra? É macumba? Ah, feitiço. Cruz credo. Eu até arrepiei agora. Peraí. Eu tenho gente aqui comigo que já foi macumbiro no passado. Fazia esses negócios. Costurava a boca do sapo, do jacaré. Né? Do crocodilo. Quem conhece crocodilo? O meu nome já foi colocado em tudo que é boca por aí, entendeu? Você pisou uma mina terrestre ou tradicional? Sim, apóstolo. Peraí, mas essa mina faz esse estrago também? Sim, me faz muito estrago. Olha lá. Meu, quando ela falou, pisei uma mina tradicional, eu falei, meu Deus, foi que nem eu lá em Moçambique, então. É diferente a dela, não é? Qual que é pior? É a mesma coisa, não? Quem sabia que a mina terrestre pode matar também, ou amputar uma perna, ou... Quem sabia? Olha o estado que essa moça se encontrava. Quer dizer que você pisou na macumba. Sim. E aí começou a apodrecer o pé. Sim, começou como uma com o chão, quando eu saí do negócio, cheguei em casa com muita dor. Jesus, aí começou a ficar ferido. Sim, a dor começou a subir no coração, na perna, e eu não estava a saber se aquilo é o quê, apóstolo. Aquela dor, e quando eu não estava a aguentar, fez do dia, dormi sem roupa. E os médicos falavam o quê? Eu fui no hospital, me disseram que tem que cortar o dedo. Eu disse, eu não vou cortar o dedo, porque do mesmo jeito que ele entrou, é do mesmo jeito que ele vai sair. É. E como é que está hoje? Eu estou curada, apóstolo. Nossa, olha lá. Estou curada, estou aqui, apóstolo. Olha os pés dela hoje. Para onde foi a mina tradicional? Foi para o inferno, apóstolo, para nunca mais voltar. Você está curada? Estou curada, em nome de Jesus, apóstolo. Está livre? Estou livre, estou livre. Olha lá os pés dela hoje, como é que era antes. Eu estou livre, apóstolo. Cuidado com esse negócio de mina. Mina nenhuma presta, nem terrestre, nem tradicional. Mina boa, mina de água mineral, mina de ouro é bom, não é verdade? De diamante, não é? Mas mina de petróleo é bom, mas mina de... Como é que é que fala aqui? Tradicional, é? Meu Deus. Quem já foi macumbeiro aqui? Ué, quase ninguém. Ué, é ainda? Quem conhece bem a macumba? Ah, então você já foi. Eu fiquei meio preocupado agora. Você está curada, filhinha? Sim, estou curada, apóstolo. Jesus, apóstolo. Dê glória a Deus. Não, isso aqui é para o miúdo aqui, ó. Pega lá, miúdo, ó. Fica calmo aí, ó. Vocês estão agitando. Opa, fica calmo. Deixa eu ler a Bíblia. Vem cá, minha filha. O povo gostou de eu falar mina... É... É mina tradicional o nome? Mina de quê? Falou que é outra mina. Como é que chama o negócio? Como é que chama o negócio lá? Mina? Sim, mina tradicional, eu pisei no negócio, é a inveja. Mina? Mina não é uma bomba, mãe? É mina também, não? É mina tradicional que eu... Não, é aquela bomba que explode, que você pisar em cima. Eu passei com o carro em cima lá em Moçambique. Como é que chama? Como é que chama aqui? Aqui, a mina tradicional chama-se tala. E tem essas minas que... Da guerra. Da guerra, que são bombas. É mina também? Mina, pô. É? Sim. Qual que é pior? As duas. Não aprestam nenhuma. E tem uma arranca-perna, hein? É verdade. Tem vários tipos. É? Sim. Tem vários tipos. Você sabia que explodiu uma debaixo do meu carro lá em Moçambique, aqui do lado? Sei sim, após. Jogou muito alto o carro. Verdade. Fiquei surdo. Tinha prego, é... É um negócio que tinha dentro dela que furou o carro todo. Não sei o que que é. É um ferro que põe, né? Um negócio. Furou todo o carro, toda a caminhonete, estourou as rodas. E aonde eu estava, onde a perícia, passou a perícia, não sei como é que fala aqui. Queriam saber como é que aqueles ferros passaram ali onde eu estava, pelos bancos, pela lata, e meu corpo não estava furado. Falei, a higiene é comigo, não. É, não é verdade? Como é que eu vou explicar isso? É a fé, né? Então, mina nenhuma, quer dizer, depende. Mina de ouro não é ruim, não, né? De diamante, de petróleo, fala mina também não, né? Mina onde nasce, né? Então, mina tradicional, você é parente dela? Sim, sim. É o que dela? Eu sou a mãe. É mãe dela? Sim. Você sabia disso? Sim. E ele? Foi um grande sofrimento, mas através das orações com o pastor João, a bispa Isabel, o pastor Osvaldo, na nossa igreja, foi grande a luta e, por fim, ele caiu para a terra. Desarmaram a mina. Desamarrou a mina. É? Tem que desarmar, tem que desminar. É desminar que fala? Hein? Tem que tirar as minas, né? Jesus tirou isso daí, não tirou? Mostra a Bíblia lá, João 14, olha o que está escrito, igreja. Eu e você já conhecemos essa palavra, ó. Olha o título, Jesus, Jesus conforta os discípulos. Se tem uma coisa que Jesus quer, sempre, é nos confortar. Você ouviu falar, filha? O pastor, o breiro. Por favor, faz silêncio. Por favor, filhinho, já ouvi já. Deixa eu pregar agora para abençoar vocês. Por favor. A última vez que eu vim aqui, eu até disse, eu falei lá no Brasil. Falei, nós temos que seguir o exemplo lá da Angola, quando abre a palavra, o silêncio. O silêncio é tanto que chega a fazer barulho. Nós aprendemos com vocês isso. Lá no Brasil, o povo faz muito barulho na hora da pregação. Quem já viu o apóstolo brabo empenando? Fica quieto. Quem já viu? Olha o silêncio que está aqui. Não vai querer se destacar e fazer barulho, não, que eu vou empenar. Escuta isso. Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Esse em mim é quem é? O Valdemiro? Franciléia? Quem é esse aí? Jesus. Jesus não mandou o Valdemiro fazer uma estátua de quem quer que fosse botar em casa ou de um sapo, ou de um crocodilo ou de um boi ou de um bezerro, ou de ouro. Não. Ele disse, credes em Deus e crede também em mim. A palavra não é difícil de entender. As pessoas é que dificultam. O mundo inventa demais. O Valdemiro, o Santiago, não tem recursos próprios para mudar a sua vida, muito menos para te salvar. Não. O que pode salvar você e o que pode mudar a sua história, o que pode realizar os seus sonhos, chama-se Jesus Cristo. Então, ele disse, crede em Deus e crede também em mim. Num dos piores momentos da vida dos apóstolos, ele disse isso. Os discípulos estavam preocupados, não eram apóstolos ainda, estavam preocupados. Estavam, na verdade, desesperados. Porque se acostumaram a proteção de Jesus. Uma vez, eles estavam num barco e levantou uma tempestade. Quem lembra disso aí? E Jesus, então, apareceu andando sobre e acalmou tudo e os salvou. E uma outra vez também, Jesus estava no barco com eles e aconteceu também de ter que salvá-los. E eles pensavam, quem vai acalmar a minha tempestade? Ou a nossa tempestade? Quem vai acalmar a nossa tempestade no momento em que precisarmos? Se Jesus está partindo, se Jesus está indo. Então, Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não se preocupem. Não tenham medo, não se apavorem. não se desesperem. Credes em Deus e crede também se alguém pudesse me ajudar com alguma coisa. Bom, acho que eu consegui aqui. na casa de meu pai há muitas moradas. A casa do pai que Jesus falou é a nossa sede lá do bairro de São Paulo? Quem já foi lá? Ah, não é lá não? Então, deve ser a nova, aquela que tem uma praia na frente lá? também não. Essa casa do pai já está preparada há muito tempo para aqueles que reconhecerem Jesus como o único salvador. como o único Senhor. O que salva não é reconhecer esta ou aquela igreja. Não. O que salva é reconhecer Jesus Cristo. Eu não sei se você sabe, a igreja mundial está há muitos anos aqui no país. até hoje não foi oficialmente legalizada. Mas já salvou muita gente em nome de Jesus. Não a igreja mundial, mas o que ela prega, o Deus que ela apresenta. Eu poderia passar aqui a tarde inteira ouvindo depoimentos, testemunhos. Quem sabia disso? E ainda não seria suficiente. Quem que se eu tivesse um tempo disponível, gostaria de contar o seu testemunho. Levanta a mão. Olha só. Mas não tenho. Então, veja você que as pessoas, o mundo confunde muito quando pensa que este ou aquele, esta ou aquela pode salvar. alguém diz, a minha igreja é melhor, o outro diz, não, a minha que é melhor. Eu não digo, eu só digo que Jesus é o único. Porque ele é o único. Nem Valdemiro, nem Francileia, nem religião nenhuma vai poder mudar a sua história. porque Jesus disse, crede-se em Deus e crede também em mim. Ponto. Ponto. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ou seja, a vida não dura só 50 ou 70 ou 90 ou mesmo 100. Não. em Eclesiastes a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Deus colocou a eternidade no coração do homem. O leão não é eterno. O guiopardo, o elefante, o rinoceronte, não. Mas eu e você somos eternos. não aqui na terra. Não aqui na terra. Deus colocou a eternidade no coração do homem, ou seja, no pensamento do homem. Mesmo aqueles que são ignorantes em relação a palavra de Deus, no fundo do seu coração, ou seja, do seu pensamento, do seu sentimento, sabem que é eterno e quando percebem que a morte está chegando, fica apavorado, começa a se auto-questionar se está ou não salvo. Muitos de vocês em algum momento pensaram que iam morrer. Quem já esteve numa situação que pensou que ia morrer? O seu coração ficou preocupado, você começou a pensar e se eu morrer? Será que eu estou salvo? Quem pensou isso? Com certeza pensou. porque Deus botou eternidade no seu coração. Deus botou eternidade no meu coração. Mesmo os que não conhecem, os que não aceitam, Deus botou. Só que essa eternidade não garante necessariamente o reino de Deus. Não. porque existe o reino de Deus mas existe também o que? O inferno. Quem fez o inferno? Foi o diabo? Foi Deus que fez. Eu ensinei um dia desse, não sei se vocês acompanharam, o inferno é um presídio, é uma prisão, quem sabia disso? O inferno é um presídio de segurança máxima. só que cheio de tormento. Quem lá entra não sai mais, mas eu e você temos uma chave e com ela nós decidimos onde vamos ficar eternamente, se com Deus no céu ou se no inferno sofrendo junto com aquele que já está condenado e que vai sofrer. a saber o diabo satanás. Então Jesus disse na casa de meu pai há o que? Muitas moradas. Eu vou preparar vos lugar, ele falou. Quem foi preparar o lugar? Jesus está preparando humildemente o lugar para você e para mim. ele próprio. Então imagina você a qualidade de vida que você terá. Lá ninguém vai atravessar o seu caminho, ninguém vai tirar os seus direitos, ninguém vai perseguir você, pelo contrário. Lá sim, nós teremos a qualidade de vida que desejamos. o mais rico ou que tem maior posse na terra é um miserável infeliz perto do menor no reino de Deus. Então Jesus disse, na casa do meu pai há muitas moradas. Olha só, se assim não fora, eu lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Onde é que eu e você vamos estar? Onde Jesus? o lugar que Jesus está é o melhor lugar que existe. Não há nem em Angola, nem no Brasil, nem no Caribe, nem lugar nenhum do mundo um lugar como este. Jesus disse assim, vocês vão estar onde eu estou. Naquele exato momento, quando Jesus diz assim, para que onde estou, você conhece bem a gramática portuguesa? Olha lá, para que onde eu estou, estejais vós também. Aparentemente, fisicamente, Jesus estava diante dos discípulos, na frente deles. Mas por que ele então usou essa expressão, onde estou? Porque Jesus é Deus, e Jesus só estava ali fisicamente. Então, continuando, ele diz assim, e vós sabeis o caminho para onde eu vou, ele afirmou, disse-lhe Tomé, Senhor, não sabemos para onde vai, como saber o caminho? Jesus então disse, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Eu sou o caminho, a verdade, e a vida. Ninguém, ele disse, ninguém vai, é? Não, 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 ele não disse isso. Ninguém vem ao Pai, se não por mim. Ou seja, não há salvação, vida eterna, fora de Jesus Cristo. Amém, igreja? Não há salvação, fora de Jesus. E a autoridade que eu uso para ensinar isso, você já conhece. Sendo um homem limitado, insignificante, e a origem, ela mostra bem, a minha história, mostra o quão insignificante sou, ilimitado, e pequeno. mas as obras que eu tenho mostrado a vocês, comprova a participação de Jesus Cristo na minha vida, porque essas obras que eu mostro, eu as mostro em nome de Jesus. Não é no meu nome. Então, você tem motivos para acreditar na minha pregação, não porque eu os convenço, eu tenho habilidade para isso, aquilo, pelo contrário. Eu sou desprovido de recursos intelectuais, e econômicos, e influência, os meus recursos são exclusividade de Deus. Em qualquer parte do mundo que eu vou, eu falo em nome de Jesus, as coisas acontecem. e eu prego em nome de Jesus, as pessoas entendem e se convertem. Então, o grande Deus, o autor da vida, ele manda dizer que já está quase pronto o lugar para mim, para você, que em breve ele voltará e os que crerem nele vão subir com ele, vão ser arrebatados com ele. Vai haver um arrebatamento. Jesus, ele não vai escolher pelas aparências, não. A maneira como nos vestimos, pelo tradicionalismo, não. Dogmas, doutrinas de homens, ele disse, vou preparar o lugar. Aí ele afirma, vós sabeis o caminho. O Tomé falou, senhor, não sabemos. não sabemos. Aí Jesus começou a demonstrar uma preocupação, uma decepção, uma frustração. Afinal, ele tinha mostrado aqueles ali obras como nenhum outro. Ele já tinha dado a entender que o poder do pai estava na vida dele. eu não quero que vocês me aplaudam, coloquem tapetes para mim e que me deem glórias porque eu não sou digno delas. Não. Mas pelo que Deus faz através da minha vida, através dessa obra, da vida da bispa, dos bispos que fazem parte dessa obra, pastores e obreiros. Eu quero que você entenda que nós recebemos de Deus autoridade para anunciar o reino de Deus. E rendam-se a Ele e creiam somente no Deus Pai, no Deus Filho e agora no Deus Espírito Santo que é o Consolador que Ele mandou. Não sigam a homens, sigam a Deus. Não sigam ao Valdemiro, sigam a Jesus Cristo. E Ele então demonstrou uma preocupação quando disse para o Tomé, mostra lá por favor, se vós não me tivesses conhecido, se vós me tivesses conhecido, perdão, conhecerias também a meu Pai. desde agora o conheceis e o tem de visto. Quer dizer, ninguém pode dizer que não conhece a Deus, se as coisas que eu e você recebemos e presenciamos são exclusividades de Deus. Então Jesus disse, se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tem de visto. Replicou-lhe Filipe, o grande de Filipe, olha a situação que ele se encontrava naquele momento. Senhor mostra-nos o Pai e isso nos basta. A oscilação da fé. Quando eu e você olhamos muito para as adversidades, quando eu e você nos preocupamos com os problemas, com os obstáculos, com as dificuldades, perdemos o nosso foco, o nosso alvo, e aí tudo se transtorna na nossa vida. Aqueles homens que estavam ali sendo destruídos, cansaram de ver milagres, maravilhas, de receberem também. Em algum momento demonstraram tanta confiança, tanta fé. Veja que numa outra ocasião, em Mateus 16, Jesus pergunta, o que que o povo diz que eu sou? Quem que o povo diz que eu sou? E começaram a falar, Jeremias, João Batista, Elias, ou algum dos profetas, e vós, quem dizesse que eu sou? Pedro falou para mim, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E naquele exato momento, Pedro estava com essa confiança, algumas horas ou minutos depois, ele vacilou. e ali em João 14, o Felipe, que foi tão abençoado por Deus, o Felipe que só precisou de um chamado, Jesus falou, vem comigo, ele foi, e ele convenceu também o Natanael, ele exigiu uma coisa de Jesus, ele pediu muito naquele momento, aprenda uma coisa, quanto menos você precisar para acreditar, mais você será abençoado, quem entende o que eu estou falando? Tem gente que precisa de muita coisa, tem gente que veio com você hoje aqui e falou, eu só acredito que o cego enxerga se eu ver pessoalmente, eu só acredito que o paralítico anda se eu ver pessoalmente, esses são os que precisam de muito, mas os mais abençoados são aqueles que precisam de pouco para acreditar, e às vezes tem momentos na nossa vida que a gente não precisa de muito para acreditar, mas tem momentos que parece que a nossa fé fica abalada, parece que ela foge de nós, e talvez você esteja vivendo um momento difícil, muito difícil, e Jesus está dizendo para você, você só precisa acreditar, você só precisa confiar, e não espera que eu faça muito para acreditar, mas acredite, aí sim eu farei muito, se você precisar de pouco para acreditar, então você vai ter muito, vai receber muito, vai ser muito abençoado, quem entende o que eu estou falando? Felipe estava preocupado, por isso disse, mostra-nos o Pai, e isso nos basta, ou seja, eu quero ver Deus, ele disse, disse-lhe Jesus, Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tem desconhecido? eu nunca vi a figura de Deus, não, fisicamente falando, mas eu tenho certeza absoluta, que ele já está comigo há muito tempo, absoluta, e ele já mostrou isso, já evidenciou isso, eu tenho certeza que se você parar para pensar, você vai chegar a esta mesma conclusão, teve momentos na sua vida, que Deus provou para você que está na sua vida, que está contigo, quem concorda comigo? Hoje nesse lugar, Deus mostrou mais uma vez que está conosco, então, ele falou para o Felipe, estou há tanto tempo convosco, e não me tem desconhecido, ele estava decepcionado, porque se tem uma coisa que Deus não abre mão, o que Jesus mais quer, é que você o conheça, o dia que você conhecer Jesus verdadeiramente, nem profeta, nem apóstolo, nem ninguém, vai conseguir parar você, ou enganar você, ou ludibriar você, não, você vai ter a revelação de Deus na sua vida, o mundo não terá mais guerra, quando o mundo conhecer a Jesus, quando o mundo conhecer a Deus, quem conhece a Deus, não deseja matar ninguém, quem conhece a Deus, não deseja enganar ninguém, não deseja prejudicar ninguém, quem conhece a Deus, não tem ódio de ninguém, não tem mágoa de ninguém, quem conhece a Deus, perdoa sempre as pessoas, quem conhece a Deus, ama de verdade, quem conhece a Deus, quer ver o bem de todos, não tem inveja, não tem ciúmes dos outros, e o mundo vive em guerra por causa disso, as pessoas se odeiam porque não conhecem a Deus, um deseja o que é do outro, um quer passar o outro para trás, o outro quer que o um se dê mal, e os que conhecem a Deus, desejam o bem uns dos outros, então o que eu e você precisamos, o que o mundo precisa, é conhecer a Deus, o que as grandes autoridades precisam é conhecer a Deus, o que os grandes líderes dos países precisam é conhecer a Deus, conhecendo a Deus, todos vão querer o bem de todos, e aí viveremos em harmonia, mas se há alguns que ainda não conhecem, eu e você que conhecemos, temos que contagiá-los, temos que semear esta paz, esse amor, temos que pregar essa harmonia, essa comunhão, e promover a paz em toda parte do mundo, gente, Jesus disse, estou há tanto tempo convosco, e não me tenho desconhecido, quem me vê a mim, vê o pai, como diz, tu mostra-nos o pai, não crees que estou no pai, e que o pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o pai que permanece em mim, faz as suas obras, quem foi que disse isso? Quem é maior, Jesus ou Valdemiro? Valdemiro não é digno nem de pronunciar o nome de Jesus, nem de carregar sandálias, por favor, se eu beber mais um gole dessa água, vou ter dor de barriga, tão quente que está, então, água fervendo essa água, gente, Valdemiro não é nada, é, e se Jesus, sendo grande, disse àqueles que estavam ali, que tinha um motivo para acreditar em Deus Pai, por causa das obras e das palavras proferidas por ele, quanto mais o Valdemiro que nunca foi nada, nunca foi ninguém, e consegue mostrar essas obras, e falar essas palavras para o mundo inteiro, todos os dias, como você acompanha, se o grande disse que falava aquelas palavras, que fazia aquelas obras por causa do Pai, então, imagina hoje, o Valdemiro sendo tão insignificante, consegue mostrar essas obras a vocês, hoje você tem então motivo para acreditar que Deus está nessa obra, porque o Valdemiro jamais poderia fazer, se Jesus Cristo Santo declarar ou que só fazia por intermédio do Pai, e ele disse, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim, faz o que? Crede-me que estou no Pai, o Pai em mim, crede ao menos por causa das mesmas obras, essas obras que eu e você vemos, não são obras de homens, não, são obras de Deus, ou seja, teve gente que acreditou por tão pouco, teve gente que não precisou ver milagre para acreditar, o ladrão que estava na cruz e que foi salvo, quantos milagres ele viu? Nenhum, ele viu um Jesus com coroas de diamante brilhante na cabeça, ele viu um Jesus com coroa de espinho, ele viu um Jesus cheirando a perfume francês, ele viu um Jesus ensanguentado, sujo, não é verdade? Um Jesus que caia no chão, o sangue dele que descia, estava misturado de terra, de barro, ele viu um Jesus desfigurado, o profeta Isaías 750 anos antes, profetizou e falou que viu Jesus lá na cruz, ele disse, o seu rosto estava muito desfigurado, o seu aspecto, mais do que de outro qualquer, a sua aparência, mais do que a dos outros filhos dos homens, quer dizer, Jesus, o ser mais perfeito, mais lindo, que a terra viu, naquele exato momento, se tornou mais feio, desfigurado, e o ladrão olhou para ele e viu um rei, o ladrão olhou para ele e viu um rei, ele usava roupas de rei, naquele momento, ele estava seminu, despira ele, ele usava coroa de rei, não, mas o ladrão viu um rei, e disse, lembra-te de mim quando vieres, no teu reino, isso quer dizer, que quanto menos você precisar para acreditar, mais longe você chegará, quanto menos você precisar para confiar em Deus, mais Deus vai trabalhar na sua vida, amém? Você não tem que pedir provas para Deus, não, você tem que provar para Deus que você confia nele, que você acredita nele, então ele disse, crede ao menos por causa das mesmas obras, um jornalista lá no Brasil escreveu semana passada, este apóstolo Valdemiro é do capeta, quem ouviu falando isso? Ele escreveu, eu então comecei a mostrar para ele na televisão leprosos que depois que me abraçaram ficaram limpos, quem já viu isso? cegos que depois que me abraçaram passaram a ver, quem já viu isso? paralíticos que passaram a andar, e eu perguntei para ele, por qual dessas obras você afirma que eu sou do capeta? Capeta não existe, existe demônio, existe diabo, mas lá no Brasil costuma falar isso, não sei se aqui também, então ele quis dizer que eu sou do diabo, ele tem as razões dele, não as conheço, mas eu antecipo, eu posso dizer que uma delas é a ignorância dele, mesmo sendo dono de diplomas, ele é ignorante, porque Jesus deixou claro que essas obras que mostramos não são obras de demônio, não são obras do capeta, como ele disse, são obras de Deus, quem concorda comigo? Se você quiser dizer ou achar que eu sou do demônio, fique à vontade, mas aí você vai ter que dizer então que quer obras do demônio na sua vida, é? Eu digo ao senhor que afirmou e afirma que eu sou do demônio, que nesse exato momento o senhor está precisando de muitas dessas obras que eu acabo de mostrar, então se eu sou do demônio como você está dizendo, ou acredita, se é que acredita, é melhor você pedir essas obras do demônio na sua vida então, porque demônio não tem obra nenhuma, essas obras são de Deus e só Deus pode fazê-las, então não é preciso ser inteligente para chegar à conclusão de que esta obra é de Deus, não é preciso, tem evidências, tem provas, então Jesus disse, crede ou menos por causa das mesmas obras, as mesmas, no passado, o Jesus que veio ao mundo, ele purificava os leprosos, ele curava os paralíticos, expulsava os demônios, e hoje o Jesus que está em espírito em nosso meio, ele tem feito isso? Sim, ele tem feito isso, então a recomendação é creia em Deus por causa das mesmas obras, em verdade, em verdade vos digo, que aquele que crê em mim, fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, Jesus está credenciando você, a sair daqui e profetizar na sua casa, no seu trabalho, no seu país, na sua cidade, no seu bairro, isso não é exclusividade de pastor, não, ou de apóstolo, de profeta, não, ele disse, se o apóstolo crê em mim, ou se o pastor crê em mim, ou se o médico crê em mim, não, ele disse aquele, aquele ou aquela, você é aquele que crê, você é aquela que crê, você é aquela que veio porque acredita, sim ou não? Aquelas, aqueles que acreditam no poder de Jesus, por favor levantem as mãos, então, eu profetizo, que a partir de hoje, onde você pisar, você fará obras maiores do que essas vistas hoje nesse lugar, quando você profetizar, Deus fará acontecer, onde você tocar, será abençoado, porque está escrito aquele que crê, não sejais ignorantes, achando que quem te cura é o Valdemir, é o apóstolo, ou a Francileia, não, quem te cura é o Deus da Bíblia, e ele dá a você esse poder, essa capacidade, e ele disse, aquele que crê, esse é aquele que crê, acaba com aquele negócio, que não que eu não sou obreiro, porque eu não sou pastor, não sou profeta, quando Jairo estava desesperado, a filhinha dele morta em casa, para ela ressuscitar, Jesus deu uma condição, qual foi? é isso aí, vocês conhecem, crê somente, o que que você precisa para o seu país prosperar? O que que você precisa para o seu país ter paz? O que que você precisa para os seus dirigentes terem sabedoria? O que que você precisa para o seu país ter saúde? o que que você precisa para ganhar dinheiro? O que que você precisa para ter qualidade de vida? Crê somente e aquele que crê não só fará as obras que eu faço obras maiores para porque eu vou para junto ele está lá agora continua lá por favor e tudo puxa como é que é mesmo que está escrito ali ele falou tudo um dia um dia levaram uma mulher morta colocar em cima do altar diante do valdemir e da franceleia quando eu peguei no pulso dela quando eu observei os batimentos eu vi que ela estava morta e a irmã dela afirmou com todas as letras a irmã dela disse ela estava morta alguém chegou a ver isso? quem viu isso? naquele momento eu fiquei bastante preocupado eu falei senhor quanta gente tem aqui nessa praça o que eu vou fazer? e eu pedi para Jesus falei senhor quem sou eu para te pedir isso? mas se o senhor pudesse mandar o espírito dela de volta para ela levantar para que esses aí saibam eu e tua serva somos ungidos do senhor e que essa obra de Deus eu soprei e aquela mulher imediatamente respirou pela primeira vez depois de ter morrido e percebe-se quando ela pega a folha e começa a respirar quem viu isso? e ela começou a voltar a cor normal natural e depois ela começou a andar e correu no altar e eu lembrei dessa palavra porque às vezes às vezes nós temos pessoas perto de nós para nos aconselhar nós temos médicos para cuidarem de nós às vezes nós temos pessoas para nos socorrerem mas às vezes não temos ninguém tem momentos que mesmo estando perto de pessoas ninguém pode fazer nada por você quem concorda comigo? então a recomendação é crer somente por favor um bispo se não puder eu mesmo vou lá tá bispo dá um sopro nela que ela volta ao normal isto é um sopro e põe essa toalha aqui sobre ela chama ela pelo nome põe ela de pé põe sobre ela entrega para ela sobe aqui no altar filhinha vem cá sobe aqui deixa ela subir sozinha deixa ela subir só sobe no altar por favor isto a fé funciona desse jeito é desse jeito que a fé funciona sobe sozinha isto vem cá é mas não vai morrer agora não tá fica calma respira fundo tá bem vai lá vai lá vai lá vai lá tchau tchau desce ela desce ela é desse jeito que a fé funciona a palavra é a palavra é crê somente amém igreja então satanás quer que as pessoas saiam carregadas e prostradas e que a palavra seja envergonhada isso eu tenho explicado para os bispos já muitas vezes mas isso é individual isso é individual isso aí está em cada um mesmo é não permitam isso mais não permitam mais isso porque nós viemos aqui para glorificar o nome de Jesus e vamos glorificar é isto crê somente continuando em verdade em verdade vos digo que aquele que crê em mim fará também e outras maiores fará porque eu vou para a gente do pai e tudo quanto pedir diz em meu nome isso quem tem algo a pedir Jesus disse se pedir diz alguma coisa eu disse tudo 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 quanto pedir diz em meu nome eu a fim de que o pai seja o que no filho se me pedir diz alguma coisa em meu nome eu farei se me amais guardareis os meus mandamentos eu não sou santo para vocês me adorarem não não sou Deus sou um homem como vocês eu tenho fome como vocês tenho sono tenho dores como vocês é eu vou banheiro como vocês um lugar desse assim é mais difícil para ir eu nem estou vendo banheiro aqui então já teve eu tenho eu moro em uma casa bem confortável bem confortável lá no Brasil o ministro Deus ele era meu camarada já esteve lá tem vários banheiros nem sei quantos tem mas já teve dia um sol como este eu parar o carro na BR na autoestrada e correr para o meio do milharal quem já viu o milharal uma plantação de milho quem já viu só que o milho estava seco não não precisa falar mais nada você já entrou no milharal estando seco entra para ver no sol Jesus e eu pensava na minha casa e falava meu Deus meu banheiro é tão confortável é e olha onde eu estou Jesus falou você não é nada rapaz Jesus falou você não é nada Jesus falou ninguém é nada todo mundo é pequeno só eu realizo sonhos ele disse é é isso então ele disse qualquer coisa tudo que você pedir mas tem que ser a ele eu eu gostaria muito que você fizesse parte dessa igreja dessa obra mas se você não faz eu quero dizer a você que não é esta obra ou essa igreja que vai lhe salvar também não é essa igreja que vai te curar quem vai te salvar e te dar qualidade de vida é Jesus Cristo Senhor quem entende a palavra por isso eu queria convidar você para entregar sua vida os seus caminhos quem quer aceitar Jesus como o único Senhor e Salvador da sua vida coloque a mão sobre o seu coração e diga isso a ele diga Senhor eu te recebo eu te aceito como o único Deus o único Senhor eu vou te seguir e te servir diga a ele renda-se a ele e deixe o crime o ódio a mágoa a prostituição os vícios se você tem mágoa contra alguém perdoa agora se você tem ódio de alguém perdoa se você tem desejo de matar tira do seu coração desejo de enganar tira do seu coração converta-se ao Senhor agora entregando-se a ele aceita Jesus Jesus na sua vida mundial 20 anos de poder de Deus Deus deve-se a ele